Eu acho que é uma confusão entre contas bancárias pessoais e contas bancárias do Estado, porque na conta bancária do Estado não tinha isso, tinha 24 milhões. Agora na conta dos outros eu não sei o que tinha. Agora posso afirmar o que tinha na conta do Estado, não tinha realmente esse recurso. O que havia eram operações de crédito com o BNDES, depois nós criamos com a Caixa, com o Banco do Brasil, mas são recursos do governo federal, não são recursos do governo do Estado. E eu herdei uma dívida de 6 bilhões de reais, 6 bi é a dívida do Maranhão. Então a dívida é realmente um peso grande. E quem está pagando a dívida sou eu, precatórios, 4 anos de calote, quem está pagando sou eu. BNDES, quem começou a pagar fui eu. Bank of America, uma operação em dólar, contratada a 2 reais e paga a 4 reais. Uma operação ruinosa para as finanças do Estado, quem está pagando sou eu. Então em relação às dívidas, o meu mérito é pagá-las, as dívidas que os outros fizeram. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.